Salve gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Warface e mais um vídeo de abrindo Warbox aqui pra vocês. Hoje a gente vai que abrir a Winchester 1887. Manos, a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês, não se esqueça que o Warbox é um jogo de azar. Você pode tanto pegar, não pegar, pode ser com pouco, pode ser com muito e nunca gaste em excesso. Tenha sempre um pezinho no freio ali, tá ligado? Não vai gastar tudo que você tem, não vai vender sua casa, sua televisão, não vai vender seu cachorro pra abrir o Warbox, tá ligado? Manos, eu tenho dois recados aqui pra falar pra vocês, antes de começar esse vídeo. Se esse vídeo passar de 150 likes, como é o normal que eu faço, além de gravar com a arma normal, eu vou gravar com a gold, que eu recebi já as duas da level up, então eu vou fazer um dedo pra que, virei dozeiro da normal, e um like a gold da Winchester Gold, quando passar de 150 likes, que é o padrão. Porém, se esse vídeo, em especial, passar de 150 likes, eu vou soltar um pin de cash, de 10k de cash aqui nos comentários. Obviamente, quando eu bater 150 likes, eu não vou estar olhando, eu não vou ficar vendo assim, um like por like subindo. Mas quando eu for voltar no vídeo e eu ver que tiver passado 150 likes, eu vou soltar nos comentários um pin de 10k de cash. Eu recebi aqui do pessoal da level up, até queria agradecer. Eu recebi vários pins, e isso vai ser bom, porque os pins que eu recebo, eu dou pra vocês, quando a gente bate meta de likes. Demorou? Então, é isso, passou de 150 likes, eu vou gravar com as duas armas, e vou soltar um pin nos comentários. Demorou? Então, vamos lá. Eu tô com 544 mil de war cache. Geralmente, eu gosto de gastar pelo menos uns 100 mil, que eu acho que é o que é o que é o, assim, né? Nem muito, nem tanto, não sei. Eu acho que é uma média que eu faço, mais ou menos, entendeu? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui 3 primeiro. Vou ver, se eu pegar tanto a gold quanto a normal, eu já vou parar, tá? Só pra gente ter uma noção de como que tá mesmo a pegada aqui da warbox. Peguei um dia, tá? Eu vou continuar abrindo, porque deu um dia, deu um dia. E essa é uma enxerga, eu tô muito curioso pra jogar com ela, cara. Tô muito curioso. E lá vamos nós, nada. Cinquim, 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 cinquim. Eu tava com 544, né? Então eu vou gastar até 444. É, eu sei fazer coutas. Caralho, velho. Duas, vamos ver. Cara, tem uns caras que faz, que tem as mandinhas, velho. Que pega com uma, com duas. Isso aí não acontece comigo não, pai. Três. Bom, mas tá vindo por horas, né? Mas, porra, por horas a gente não quer. A gente quer permanente. Eu quero permanente, velho. Quero permanente. Ó, vou sair. E vou voltar. Ah, também eu vou fazer a warbox dessa type nova também, tá? Só que eu acho que vai ser nos próximos vídeos aí. Não sei quando. Mas eu vou fazer também, pra gente ter uma noção. Porque geralmente eu faço abrindo a warbox com armas de cache. Mas não custa nada fazer também com as armas de GP, né, velho? Como eu já tenho GP nessa conta, acho que não custa nada. Nossa, tudo só espaço, velho. Três. Ah, vai duas, vamos ver. Só pra dar um desbarate aqui. Nossa, mano, olha aí. Eu saí do negócio pra voltar, pra dar mais sorte, dando mais azar. Faz brincadeira. Ah, mas hoje eu não tô tão triste, não tô na bad. Não vou ficar puto, três horas. Porra. Dá um cinco. Cara, me dá agonia quando eu não começo a pegar, velho. Porque eu fico pensando no dinheiro, o dinheiro descendo, descendo, descendo. Me dá agonia, pai. Meu amigo. Três. Vamos tentar aqui três. Cada warbox tá valendo... Primeiro é dois, tal, tal, tal. Tem uma promoçãozinha de Halloween pra nós, né, level up. Tem uma promoçãozinha... Eu vou sair, não. Tá de brincadeira, tá bugado. Ó, minha conta tá bugada, gente. Tá bugado isso aqui, não tem condição. Quatro. Ó, já gastei. Bastante. Porra. Setenta mil, quase. Puta merda. Ah, não quero pegar. Nem quero essa arma, velho. É uma mó bosta, velho. Toma, não quero essa merda, não. Não quero, não. Ó, não quero. Não quero. Eu não quero. Não quero. Ah, eu falei que eu não quero. Caralho, velho. Tá foda, calma. Vou abrir uma. Ah, uma. Uma. Ah, uma. Se eu pegar em uma, eu sou o cara, velho. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Pimba. Quatrinho, quatrinho, quatrinho. Caralho, tô relando. Ó, eu ia gastar até 444, que é da 100k. Mas eu sou teimoso. Porra, não tá vindo mesmo. Cinquinho. Ó, ultimamente eu tô com azar, velho. Porque antigamente, algumas warboxes atrás, eu conseguia pegar com menos de 100k, velho. Mas agora não tá vindo não, velho. Eu vou gastar mais um pouco, vai. Vamos lá. Qualquer coisa eu peço mais um pouco de cash pra level ups pra gente gravar aqui. Porque, porra. Mano, eu sempre pergunto pra vocês, velho. Eu gosto quando vocês deixam no comentário. Vocês demoram muito pra pegar essas armas, velho? Com quantos de cash você pegaram isso aqui? Eu quero ter um padrão de vocês, velho. Eu gosto de ficar vendo, tipo, ah, peguei com pouco, peguei com muito. Que é legal também te trocar esse tipo de informação. Mano, não vem essa arma permanente, cara. Nem fodendo. Não vem, não vem, não vem. Não vem, mano. Três. Caralho, velho. Tá difícil de vir, hein, velho. Meu amigo. Lamentavelmente, ela não tá vindo. Ó, 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 ó. Vou abrir três de novo. Porque ela tá chegando. Ela tá querendo vir. Ela tá querendo. Ela tá querendo. Ela tá querendo. Deleguei. Johnson. Johnson, meu amigo, quatro. Já gastei muito já, velho. Deu já quase 150k de cash, velho. Mano, não vem. Não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Eu não sei quanto mais eu vou gastar, velho. Eu sempre boto uma média pra gastar. Eu sempre gasto mais, cara, que eu fico puto. Eu falo, não, velho, eu tento ir só de teimosia pra pegar, entendeu? Mas não é o certo, não. Porque eu não tô cumprindo a minha palavra. Olha só, mano, não vem, cara. Não, não vem essa porra. Não vem, mano, não vem. Não vem. Cara, eu tô ficando indignado, velho. Calma aí. Porra. Tá tão difícil assim, mano. Será que é só comigo? Fala tu. Não, não tem como, velho. Não tem como, não tem como. Mas o que é isso de hourbox? Mas o que é isso? Ó, eu vou gastar. Nossa, eu vou gastar 200k de cash, velho. Sério mesmo? Pra não vir arma? Não pode ser, velho. Ó, eu não peguei ela não, eu não percebi, né? Fala a verdade. Eu não vou assistir esse vídeo de novo, né? Não é possível que eu tenha pego ela. Eu não percebi. Tá difícil demais, velho. Meu amigo? Meu amigo? Não vem? Não vem nem? Ai, 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 ai. Cara, não vem, mano. Ah, mano, quanto é que eu vou gastar, velho? Porra. Véi, não... Mano. Tá rolando. Acho que foi o vídeo que eu mais gastei cash até hoje, velho. Foi o vídeo que eu mais gastei cash. Ah, não, velho. Não pode ser verdade, velho. Eu tô muito azarado, velho. Eu achei que eu vou encontrar o amor da minha vida, velho. Porque falam que é azar no jogo sorte no amor. Acho que eu vou encontrar o amor da minha vida hoje, velho. Se eu sair de casa, filho, vai ser na hora. Vai cair no meu colo, assim, ó. Pá. Não é possível, velho. Tá de brincadeira. Mano, eu vou gastar até 300 mil, velho. E foda-se se eu pegar ou não pegar, velho. Foda-se. Ah, não vai. Mano, não vai, velho. Não, mano, eu gastei... Quanto que deu? 250k eu vou gastar, porque eu vou chegar a 300. Mano, não vem, cara. Bota fuck. Mano, tá bugado o meu airbox. Levo up. Dá um buff aí no meu... No minha conta aí, velho. Eu quero pegar as airbox. Finalmente. Aleluia. E eu peguei a normal ainda. A normal. A normal, velho. A normal. Mano, eu gastei... Deu quantos? 200. Deu 220... 220 mais... Dá pra recarregar e atirar. Caralho, mano. Será que essa arma aqui é boa, velho? Deve ser forte, né, velho? Ela é rápida. Deixa eu ver. Deixa eu colocar todas as balas. Eu vou apertar rápido. Vamos ver. É mais ou menos rápido. Da hora que ela dá uma girada muito louca, velho. Mas não dá pra equipar nada nela. Qual que é a diferença dela pra gold? Vamos olhar aqui. 800, alcance. Só muda o alcance. E a capacidade no pente. Só muda isso, velho. A única coisa que muda. De uma pra outra. Só. Só isso, velho. Então assim, galera. A gente conseguiu pegar aqui a arma. Igual eu falei pra vocês, eu vou gravar quando bater 250 likes com a normal e com a gold. Vou até deixar aqui equipado já que eu vou jogar. Espero que vocês tenham gostado, mano. E conto com o seu like, velho. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E obrigado por tudo, mano. Um beijo no coração. Um forte abraço. Joker foi. Fui.